Pessoal, vou estar mostrando pra vocês um servidor brasileiro de Bad Wars para o Minecraft P, para o Minecraft Bedrock, então sem mais delongas, bora conhecer esse servidor porque esse canal não tem enrolações, bora lá! E beleza galera, já estou aqui no servidor e ele se chama GradeMC galera, assim é um servidor BR, pode ver que tá tudo em português ó, Bad Wars lá em cima, dupla, trio, quarteto, também tem outros minigames além do Bad Wars nesse servidor que é o Full PvP, muito legal mesmo que ele tá jogando em um servidor BR né, temos o Bad Wars que é o tema desse vídeo, do nosso vídeo e também temos esse daqui que é Duels galera, que é um novo aqui ó, novo, que é o Duels galera, então temos esses 3 minigames no momento nesse servidor galera, que na minha opinião são ótimos minigames e bora conhecer o Bad Wars aqui que tem 51 players jogando neste exato momento galera, então bora lá conhecer o Bad Wars! Beleza pessoal, já estou aqui no lobby do Bad Wars, mas eu tava me esquecendo de uma coisa muito importante mesmo nesse vídeo galera, que é o que? Acho que todo mundo quer saber, sabe o que? O IP né, o IP e a porta desse servidor pra você tá entrando depois que acabar esse vídeo tá? Então o IP e a porta desse servidor, caso você ainda não tenha visto aqui no cantinho ó, bem no cantinho aqui, é esse daqui ó, então esse é o IP que eu entrei no servidor, então você pode colocar no seu Minecraft, esse é o IP e a porta ainda também que é muito importante, mas a porta é aquela padrão a 1932 que já vem padrão no Minecraft tá? Então esse é o IP e a porta do servidor Grad MC galera, então bora conhecer o Bad Wars? Então temos aqui 1 vs 1 ou 2 vs 2 né, temos o modo quarteto, temos o modo trio, também temos a dupla e também temos o modo solo, atualmente o que as pessoas mais jogam é o solo, como eu tô vendo aqui, quarteto e esse 1 vs 1 ou 2 vs 2 galera, assim, então esses são os mais jogados, esse aqui principalmente galera, assim mesmo, e também temos aqui galera, o modo treino ó, novo treino, então você pode tá treinando aí pra você tá jogando galera, assim. E beleza galera, eu vou entrar aqui em uma partida 1 vs 1 pra mostrar pra vocês como funciona a partida, como você coleta os itens, como é o sistema de compras e tudo mais, então bora lá. Beleza galera, quando você entrar em um mapa você vai nascer aqui em cima, onde vai aguardar os outros players entrar né, pra começar tem que ter 8 players, se eu não me engano 8, 7 ou 6, a partida começa, e quando começar galera, a gente vai nascer lá embaixo né, essa é a ilha galera, esse é o tema do mapa né, com obsidians, com fogo, várias coisas, e enquanto a partida começar aqui galera, eu volto tá, então bora lá. Beleza galera, a partida já começou aqui, a partida começou com 4 jogadores, ou seja, metade do que é o máximo tá, então aqui você vai estar coletando os seus minérios né, seu ouro e seu ferro, caso você não saiba, você pode estar trocando né, aqui nessa loja, essa é a loja do jogo, então você clica aqui no troca, e aqui vai ter várias coisas, isso que é muito parecido com o servidor da Hypixel galera, assim o servidor da Hypixel, é praticamente desse jeitinho aqui galera, assim, então você pode pegar aqui ó, pode ver o preço ó, 4 ferros, custa 16 lã, pode pegar aqui ó, vou pegar bastante, aqui também temos outra coisa muito importante, que é melhorias, pode melhorar suas coisas também, então temos aqui ó, só de melhorar sua espada com 4 diamantes, essa proteção melhor também, cada um tem um preço diferente de diamantes, e pra você conseguir esse diamante, você vai ter que ir em outras ilhas que geram diamante, e essa aqui só gera ouro e ferro, caso você melhore também, você pode estar melhorando esse sistema aqui ó, com aqui ó, você pode melhorar aqui, daí vai começar a gerar outros recursos, e também esmeralda que você encontra só lá no meio da ilha, tá galera, assim. Então funciona muito bem mesmo galera, tô aqui protegendo nossa camita, eu caí na time amarelo, amarelo, aqui tem o que o time azul já vindo atacar a gente, então o Bad George tem que ser muito rápido, o verde também já tá vindo pra cá, meu Deus do céu, e eu não peguei nada galera, assim, tô mostrando só pra vocês o mapa, tá? Ah não, ele tá indo pegar diamante galera, assim, o azul realmente tá vindo pra cá, eu acho que parou de vir, então ele tá indo pegar diamantes. Galera, esse é o servidor da Grade MC, é um servidor BR pra você estar jogando com seus amigos, muito legal mesmo que ele é BR, né, não tem muitos servidores BR, e o azulzinho tá chegando aqui galera, ele vai destruindo nossa cama, vamos ver isso. Mas galera, sem mais delongas, eu vou encerrar o vídeo por aqui, então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou, e fui! Meu Deus, tô morrendo, meu Deus, meu Deus, nossa morri, morri, perdi, perdi, ah, perdi galera. Tchau, 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 tchau.